Bem vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, explicando pra vocês o sistema da ranking de que é difícil pra cacete de aprender num primeiro olhar, beleza? A partir do momento que você entra dentro da arena, tudo é muito simples, é simplesmente vencer as suas partidas. Mas o que eu ganho com isso? O que é o matchmaking? Pra que ele serve? O que são os tiers? Por que eu não posso comprar tudo no shopping? Você ainda não sabe. E isso eu vou esclarecer pra vocês. Bom, pra começar, você tem um matchmaking. Esse número serve pra te parear com outros jogadores. Quanto mais você vence, maior o seu matchmaking, quanto mais você perde, menor é o seu matchmaking. E o matchmaking decide quais os jogadores vão ficar lá em cima, tá? Ultrapassando um determinado valor, você recebe outros ranks. Grã-mestre, mestre, diamante, enfim. Você vai subir de acordo com as suas vitórias, de acordo com o seu desempenho, perfeito? E isso te dá um baú no final da temporada. Um baú bem gordinho aqui, né? O do grão-mestre, por exemplo, 10 mil cristais, aura, season title, né? O título de PVP, montaria, etc. Beleza? Mas, Ogro, eu quero usar os meus pontinhos de PVP pra comprar na loja. Por que que eu não posso, né? Eu fiz as arenas, eu tenho os pontos, né? Vou mostrar pra vocês aqui, assim como eu tenho. Vejam, eu tenho aqui 70 pontos e eu não posso comprar a maioria dos materiais, né? Aqui tá tier 1, tier 4, tier 6, tier 8. O que que são esses tiers, tá bom? A partir do momento que você vai na interface de PVP, no Alt-K, você tem acesso a tudo de PVP da sua conta, tá bom? O total, que é tier 1, né? Que o tier 1 você joga do tier 20 ao tier 1, no casual. E aí, a partir do tier 1, você pode jogar as ranqueadas. Aqui eu tô com o rank 10 no PVP ranqueado, né? Que é lá embaixo. É o bronze, é o último. Aqui tem o meu tier score, que são os pontos acumulados por todo tipo de PVP. Que são Proving Grounds, que é a arena, Guild Wars e quests de PVP, ilhas de PVP. Tudo isso te dá pontos bônus, né? Pra você gastar no shopping depois. É mais ou menos a mecânica de guilda. Sabe como quando você chega aqui no Alt-U e você contribui com a sua guilda semanalmente, você tem as tasks semanais e você chega no final da semana e você ganha uma quantidade de Bloodstones? É a mesma coisa. Você vai fazendo PVP, você vai contribuindo com o seu tier de PVP e no final da semana você recebe uma bolada em pontos. E essa bolada serve pra você gastar no shopping. Pô, Ogro, mas o meu shopping tá igual o seu. Eu tenho liberado aqui o tier 1, mas não tenho liberado as outras compras. E aí é só você dar uma olhada aqui no Alt-K de novo, no tier score, né? Aqui tem a parte de ranqueado, eu já tinha mostrado pra vocês de leve, né? O meu é rank 10, tem a galera aqui tier 1, tier 2, enfim. Galera do meu servidor. Depois dá pra você fuçar, é bem gostosinho aqui pra dar essa olhada. E aqui eu tenho um estimado de XP, tá? Por semana. Beleza? Um estimado de XP por semana. Essa XP bônus aqui, ela funciona da seguinte maneira, tá? Se você ficar lá entre os últimos 1% do PVP, né? 99.9% e 100%, você ganha esse XP bônus. Eu tô na frente aqui, mas vocês... É 692. E aí vai subindo, tá? Entre 60% e 70% você ganha esse XP bônus, etc. Eu tô aqui entre os 25%, 30% jogadores que mais jogaram PVP, que mais grindaram PVP. Eu tô ganhando essa quantidade aqui. Além disso, essa XP você ganha também, não só no modo ranqueado, mas na arena comum, beleza? E acompanhando aqui, vocês veem que eu vou sair do tier 0 com a quantidade de XP que eu peguei aqui. 22.000 menos a quantidade de manutenção no tier. Se você parar de fazer PVP, você cai de rank, tá? Então eu preciso pagar por semana 3.000 de XP só pra ficar no mesmo rank. E aí a gente vai subir pro rank 6, né? E no rank 6 eu ganho 1.260 badges, né? 1.260 moedinhas extras, além da minha quantidade normal durante a semana, beleza? Então eu posso grindar aqui, por exemplo, pegar, sei lá, pelo menos tier 8 pra eu ter acesso a mais recompensas, né? Porque aqui a gente tem 1, 4, 6 e 8, né? São todas as recompensas da loja. E aqui tem os honor rewards e tal, que você pode pegar a partir do tier 1, enfim. Do 1 até o 8, você libera praticamente tudo na loja, o que é já muito interessante pra primeira semana, beleza? Então é basicamente isso, é que está confuso sobre os modos que estão rolando e como é que funcionam. É desse jeito. Eu tenho uma crítica ao sistema de PVP, uma crítica grande. Primeiro, é um modo solo. Eu nunca vi um PVP onde você só pudesse entrar solo, né? Uma competitiva. Mas beleza. A arena não tem qualquer tipo de balanceamento. O que por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? Porque você pode cair num time com três suportes. Ou um time com suporte versus um time sem suporte. O ideal é que pelo menos as formações fossem mais ou menos as mesmas. E só tem o modo 3x3, né? Aqui nós temos, por exemplo, time deathmatch, 1x1, co-op battle, né? Nada disso está disponível pra gente. Nenhuma dessas está disponível pra gente. Só o 3x3, mas você só pode entrar na fila no solo. Então é confuso. Não sei porque a empresa fez isso. Seria muito legal se você pudesse fazer um time, né? Com outros dois parceiros e entrar com comunicação. Isso, pra mim, é competitivo. O que a gente tem é uma casual com ranking, né? É uma ranqueada casual, né? Não é comp, comp, comp. E é desse jeito que está rolando, tá? Eu espero que a gente possa ter x1. É claro que algumas classes... Eu acho que um x1 seria bem desbalanceado. Algumas classes iam se ressaltar muito. Ia ser um pouco problemático para a empresa. Mas, pra comunidade, né? Pô, talvez você gostaria de ter um personagem pra disputar x1, né? Você não vai entrar num x1 com um bardo, por exemplo. Você vai apanhar de todo mundo. Mas, o que que custa, né? Deixar ali um modo habilitado pra, por exemplo, quem não tem uma classe que se destaca tanto no 3x3. Exemplo, sharpshooter. Sharpshooter no 3x3 é ok. Num x1 ela é brilhante. Brilhante. Então, fica aí a minha cornetada, né? Não acho que seja um sistema legal. Mas, é melhor do que nada. É mais um sistema pra você farmar material, farmar seus pontinhos. E eu tô farmando, né? Eu tô fazendo ali o meu PVPzinho suave, sem pressão. Mas, apesar de ser sem pressão, eu gosto de ganhar, né? Quem não gosta? Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí qualquer dúvida. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente.